Música A Lerge recebeu na tarde desta quinta-feira representantes do governo e da sociedade civil para a posse dos novos membros do Conselho Estadual de Assistência Social para o BN 2022-2024. A atual presidente do SEAS, Simone Almeida, comentou sobre a posse dos novos conselheiros e o trabalho da assistência social no estado do Rio. Esse evento de hoje tem a ver com uma eleição que a gente faz de dois em dois anos, que é o mandato do presidente e dois representantes nesse conselho da sociedade civil organizada. Então hoje aqui a gente teve a oportunidade de dar posse a esses novos conselheiros. O governo se despede da presidência, mas fica na vice-presidência. Dia 28 desse mês ainda de setembro, a gente vai fazer a nova composição dessa mesa diretora e dessa presidência e vice-presidência. Com alternância, governo e sociedade civil sempre. O conselho delibera recursos, ordena serviços, dialoga com a sociedade civil e os usuários sobre o que é melhor para esse estado e para esses 92 municípios. Aida Viana, presidente da Comissão Eleitoral do SEAS, falou sobre a eleição e destacou a importância da participação da sociedade civil junto ao governo para a elaboração de políticas públicas eficazes na assistência social. Nós estamos em busca de uma política pública de qualidade, de uma política pública que possa atender os usuários do SUAS, os trabalhadores, enfim, é todas as questões que são pertinentes ao controle social também. Convidamos vocês que estão aí acompanhando, que venham para os espaços de controle social, trazer o fortalecimento das políticas públicas, porque sem nós não conseguiremos lograr êxito de melhoria na nossa condição de política pública, tanto no estado, quanto no município, quanto também a nível federal. Legenda Adriana Zanotto